Essa lição, ela treina exatamente a capacidade de você estar tocando outras notas, como por exemplo aqui no caso, o dedo 4 e o dedo 1 preso. Aqui na segunda linha, o dedo 1, o dedo 4, tá vendo que o dedo 1 fica preso daqui até aqui, praticamente, ok? Então, eu vou fazer primeiro devagar, como eu sugiro que você estude, tá? Então você vai começar a estudar na primeira linha, escolhe dois compassos e faz o compasso, tá? Afinou a mão. Tá vendo que o quarto dedo tá preso? O que tá mudando é apenas o dedo 2, que ele entra e sai na corda, de novo, ó. Você não precisa levantar igual eu levantei aqui. Eu exagerei o movimento pra você ver que eu tô movimentando, mas ele vai ficar muito perto da corda, ó. Faz primeiro devagar, não nessa velocidade que eu tô fazendo, ok? A segunda linha. Vou começar do comp... né? Olha lá. O dedo 1 ficou preso esse tempo todo. A hora que ele vai pegar o Si, que ele tem que pegar o Si aqui, ele tava na corda Ré, ele veio pra corda Lá e voltou novamente pra corda Ré. Então ele praticamente não sai da corda. Eu vou repetir esse trecho. Consegui explicar? Qualquer dúvida, me chama. A partir dessa lição 21, muda um pouco o jeito com que você estuda, tá? O que que eu sugiro que você faça? Você pegou o instrumento, você primeiro confirma se o instrumento tá afinado. O instrumento está afinado. Aí você faz aquela lição 21, tá vendo a primeira linha ali? São notas longas e todas elas notas soltas. Muito longa, muito longa, ok? Fez a nota longa, principalmente pra ver esse lance de de repente tá subindo ou descendo aqui. Aí você vai fazer essa segunda parte da lição, que é a escala de Dó maior. Que é a escala do instrumento, tá vendo aqui? Ela começa em Dó, termina em Dó. Todo dia, a partir de agora, você vai fazer isso. Afinou, fez a corda solta, faz a escala de Dó maior. Então a sequência é a primeira linha da 21, aí fez a escala, que é essa parte aqui embaixo. Agora você vai fazer os acordes de Dó. Então, ó, você fez essa parte, fez essa linha inteira, agora você vai fazer esse trecho aqui. Tá vendo, acordes, são os acordes. O que que é isso? Nada mais é do que algumas principais notas do acorde. A primeira, a terceira e a quinta. Primeira, terceira e a quinta da escala. É isso que é o acorde. Repete o Dó novamente, aí ele vai pra terceira, a quinta e de novo repete o Dó. Tá vendo, ó? Terceira, quinta e repete o Dó. É só isso. Você fez isso, você aqueceu. Aí você vem pra lição número 22. Que ela tá preparando você, ele tá fazendo uma sequência de subidas pra você manter os dedos presos. Pra exatamente você vir. Se você estudou do jeito que eu tô falando, quando você chega na lição 23, ela vai sair muito fácil. Porque isso aqui, ó, é o acorde que você fez ali anteriormente, algumas variações, novamente o acorde, algumas variações e termina a lição. Ok? É só fazer a preparação com calma, que a lição sai muito fácil. Quando vai fazer a lição, não faz a lição inteira. Faz dois compassos. A hora que esses dois compassos estiverem bons, faz mais dois compassos. A hora que os quatro estiverem legal, você escolhe aqui, por exemplo, os quatro últimos. Faz esses quatro últimos, dois por vez. Faz dois, depois mais dois. Ficou legal? Tenta tocar daqui até aqui. Descansa. Começa de novo, começa de novo. Corda solta, a escala de Dó maior, lição 21, os acordes, aí vem pra cá. Isso aqui você já estudou, então vai sair fácil. Isso aqui também você já estudou, sai fácil. Escolhe, por exemplo, isso aqui. Isso é repetição disso aqui, praticamente. Então isso aqui vai sair muito fácil. Junta com esse, que é muito parecido com isso. Juntou os dois. Saiu essa linha inteira, fica só essa aqui. Você já conseguiu fazer a lição 22. 23, vem pra 24, que é a mesma pegada. Você só vai estar trabalhando em cima da escala de Dó maior. O que ele quer a partir daqui é que você melhore a sua condição de digitação. Que você consiga fazer essas mudanças de corda afinado. Lembra de sempre manter o dedo separado. Não deixa o dedo fazer isso aqui. Vai começar a tocar, afina a mão. Ok? Isso é um Sol. Aqui também é Sol. Então as duas tem que ser iguais. Afinou a mão, cuidado pra manter a forma. Aí você começa a lição. Repete. Nota que o dedo só sai da corda quando é absolutamente necessário. Ficou bom esse pedaço. Vou pro outro. Junta os dois. Descansa. Escolhe mais quatro compassos. E você vai estudando. Vai fazendo a lição render. Um abraço.